Senhoras e senhores, aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia. Hoje eu estou num ambiente um pouco diferente, que eu vim apresentar para vocês os três óculos de realidade virtual do Facebook. Qual a diferença entre o Oculus Quest, o Oculus Go e o Oculus Rift S? Qual que é o melhor? Qual que é o mais novo? E hoje eu vou falar isso aqui com vocês. Mas antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e se você acha que o vídeo vai ser bom, já dá um like aí e pode comentar, pode colocar um milhão de comentários que eu vou responder todos para vocês aqui, tá bom? Vamos lá então. Esse aqui é o Oculus Quest, é o modelo mais novo que saiu do Facebook. Esse é o Oculus Go e esse é o Oculus Rift S. Qual a diferença entre os três? Vamos lá. O primeiro modelo revolucionário do Facebook, que surgiu em 2017, foi o Oculus Go. O Facebook comprou a empresa Oculus, O-C-U-L-U-S, comprou essa empresa aqui em 2013, se eu não me engano, e fez melhorias. A realidade virtual já existe há muito tempo, só que o que a empresa Oculus fez? A empresa Oculus popularizou a realidade virtual, conseguiu criar um óculos de realidade virtual muito bom, a um preço muito popular. Mesma coisa que Henry Ford fez com os carros, por isso que ele ficou tão famoso. Antigamente os carros eram só para gente que tinha muito dinheiro. Henry Ford conseguiu criar um processo muito barato para se criar carro, e fez com que muita gente comprasse carro, porque estava muito barato. E o Oculus fez a mesma coisa, o Facebook comprou. Então, era o primeiro óculos de realidade virtual, esse aqui em 2017, que realmente revolucionou, porque, além de ser muito barato, na época custava 200 dólares, 32 gigas ou 64 gigas, você escolhia, você não precisava de computador nenhum. Diferente dos óculos de cartolina que você conhece, que colocam o celular aqui na frente, a qualidade é péssima daqueles óculos, a qualidade de imagem aqui desse óculos é muito, muito superior. Então, eles conseguiram revolucionar o óculos de realidade virtual com a qualidade superior, com um controle único, de mão, que você conseguiria, você não conseguia andar, mas você conseguiria apontar e teletransportar dentro da realidade virtual para onde você queria ir. Então, se tinha um jogo, você queria ir para frente, você apontava, apertava e teletransportava para lá. Eu usava muito em avião isso aqui para viajar, podia assistir filme, ver série Netflix, se tivesse conexão à internet. O filme eu posso colocar aqui dentro direto, como se fosse um grande pendrive aqui, coloco o filme aqui com o cabo no meu computador e aí vejo o filme sem estar conectado na internet. Logo em seguida, no início de 2019, o Facebook criou o Oculus Quest, uma revolução ainda maior que o Oculus Go que você acabou de ver aqui. Esse já tem dois controles, mão direita e mão esquerda, e tem várias câmeras aqui na frente, está vendo? Câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, tem várias câmeras aqui. Para que são essas câmeras? É para rastrear o lugar que você está. Diferente do Oculus Go, que você tinha que apontar e apertar para teletransportar para um lugar no jogo, essa aqui sabe onde você está e você pode andar na vida real e na realidade virtual você anda também. E agora, a mais recente funcionalidade do Oculus Quest é que essas câmeras aqui conseguem ver sua mão. se você colocar a mão na frente da câmera, ela desenha sua mão em tempo real e você consegue, sem os controles, não precisa usar os controles, mexer dentro da realidade virtual, pegar nas coisas, clicar nos lugares, só com a sua mão, cara. É fantástico isso, fantástico, parece que você está dentro de um filme. É muito bacana essa sensação. E aí, tempo real, não tem delay, não tem atraso, não tem nada. Você mexe a mão, até os dedos ele consegue mexer e desenhar para você aqui. Além de tudo, essas câmeras conseguem proteger você. Antes de ligar o Oculus Quest, ele pede para você desenhar com esse botão aqui, na vida real, uma área de proteção para você. Você desenha, as câmeras pegam esse traqueamento seu. E aí, se você, na realidade virtual, está chegando perto do lugar que você desenhou, ele já fica vermelho dos lados. Você estica o braço para cá e pega próximo ao lugar que você desenhou, ele fica vermelho e te avisa que você está perto de algum objeto, porque você desenhou um lugar de proteção. Ele ficou muito mais confortável. O Oculus Go, esse tecido aqui doía um pouquinho depois de você tirar... Não é que doía, mas depois que você tirava do rosto, ele ficava marcado, parecia que você pegou sol, assim, na praia. Esse aqui, o Oculus Quest já não tem isso. Ele tem também uma área melhor para você colocar na cabeça. Isso aqui é borracha, você bota para cima e para baixo, essa borracha aqui. É melhor a qualidade das lentes e é melhor a qualidade dos chips que estão aqui dentro também. Conexão USB-C, diferente do Oculus Go, que é USB normal. Esse aqui é USB-C, muito mais rápido. Aqui, você consegue, de forma manual, mudar as lentes, ó. Tá vendo? Bota para o lado e para o outro. As lentes, de forma manual, vão mais para o lado ou para o outro para ajudar a pessoa que tem o olho mais próximo do outro ou não. E no Oculus Quest veio isso aqui também. Caso você use o óculos, você consegue colocar isso na frente do Oculus Quest. Ele dá um espaço maior e aí consegue colocar seu óculos e usar a realidade virtual com o óculos. O óculos Go não tinha caixinha, então eu tive que comprar essa aqui improvisada para colocar meu óculos Go aqui dentro, tá? Então o óculos Go, ele vinha aqui. No Oculus Quest, o Facebook já criou uma caixinha própria, que é essa aqui, do próprio logo do Oculus Quest. Ela é bem apertada, mas encaixa direitinho, tá? Aqui dentro. Aqui você coloca o óculos, os controles, aqui tem os cabos. Essa capinha estava muito em falta, mas quando tinha em estoque, estava em torno de 30 dólares. Aqui no Brasil, pessoas estavam vendendo no mercado livre por 600 reais. O preço do Oculus Quest nos Estados Unidos, 64 gigas, 499 dólares com imposto. E 128 gigas, 599 dólares mais o imposto. E agora o Rift S. O Rift S tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês. Eu comprei essa torre aqui, ó, que você coloca o óculos de realidade virtual. Não sei se você consegue ver aqui no vídeo. Uma torre aqui que eu comprei. E aí você coloca o óculos aqui. Está até empoeirado o negócio. Coloca o óculos aqui, os controles aqui do lado. E fica super bacana, sabe? Para você colocar em casa, guardar seu óculos. É bem interessante. O óculos Rift S, ele é o sucessor do óculos Rift. Qual que é a diferença do Rift S para o óculos Rift? O óculos Rift você precisava de duas antenas grandonas. Dois tripés que vinham com óculos grandões. Para você colocar atrás de você. E ele monitorar o ambiente que você estava. Esse aqui já não precisa. Esse aqui tem as câmeras também, igual ao do óculos Quest. As câmeras aqui em cima, aqui do lado, aqui embaixo. Então ele não precisa. É feita pela Lenovo. Tem a marquinha da Lenovo aqui também. Olha que interessante. É do Facebook, feito pela Lenovo. Interessante, né? E o Rift S, ele não precisa dos tripés de transmissão. Para saber onde você está, de rastreamento. Ele já vem com cabo. A ideia do Rift S. O Rift S foi lançado junto com o Oculus Quest, na mesma época. Só que o Rift S você podia ligar no computador. Tem uma conexãozinha aqui, ó. Você tem que ter um computador com placa 1060 para cima. Placa de vídeo. Essa é a conexão. E eu comprei um adaptador para ligar no meu computador. Esse adaptador funciona bem. Comprei na Amazon, nos Estados Unidos. Paguei 20 dólares no adaptador. Por que a proposta dele é ser ligado no computador? Para ficar com um gráfico muito melhor. O gráfico, o vídeo dele, muito melhor. Então, todo jogo que você jogar aqui, o gráfico é extremamente melhor que o do Quest, por exemplo. E muito melhor do que o do Gol. Então, o jogo de tiro que eu jogo no Quest, eu miro. E a mira não é 100%. Não é totalmente direta. Aqui não. Aqui eu miro. E é tiro de sniper. Vai direitinho onde eu mirei. O gráfico é muito melhor. O vídeo é muito melhor. Todo mundo que tem o Oculus Quest agora, também pode ligar no computador. O Quest é prático. Você pode usar ele sem fio, com a qualidade um pouco pior. Então, compre o Quest. O Quest é o melhor custo-benefício para você. Então, vamos lá. Qual a diferença? O Oculus Rift e Rift S tem fio e só dá para usar ligado no computador. O computador tem que ter placa de vídeo de 1060 para cima. Tem que ser um computador muito bom. Bom, o Oculus Go, que é esse aqui, ele tem um controle só e foi o primeiro modelo do Facebook de revolução do mercado. Ele tem uma qualidade um pouco pior que esses aqui que eu estou mostrando. Só que também é bom. Você não consegue se movimentar nele. Você consegue clicar no botão e teletransportar. E o Oculus Quest é o melhor de todos hoje em 2020. Você consegue andar na vida real e andar na realidade virtual. Qualidade gráfica muito boa. Você consegue levar ele em viagem para você, no hotel, se exercitar aqui dentro. Tem muito jogo de exercício aqui. Fantástico, muito legal. Você consegue usar em avião. E você consegue usar com o seu computador também, igual do Rift. O Oculus Quest é um Oculus totalmente completo, que é o único que você deve comprar, na minha opinião. Está mil anos-luz de qualquer outro, de qualquer outra marca. Está fantástico. O Oculus de realidade virtual, Oculus Quest. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo foi legal para você, clique em curtir. Se inscreva no canal, que vai ter muito mais vídeos de tecnologia. E ativa o sininho para receber todas as minhas notificações. Prometo ser um cara legal e mostrar várias tecnologias fantásticas para você. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Valeu!